Eu vou apresentar também os nossos outros convidados, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Sgarbossa. Boa noite, obrigada pela presença. Ele é o autor da lei que previa um tempo mínimo de 30 segundos nas sinaleiras para pedestres em Porto Alegre. Também está aqui o coordenador de planejamento semafórico da IPTC, Paulo Ramírez. Obrigada também pela presença, Paulo. Boa noite, boa noite, Dani, Perdigão e aos telespectadores. Eu começo perguntando para o vereador. Vereador, o senhor acredita que o tempo das sinaleiras é curto? Por isso, há necessidade de 30 segundos? No dia a dia, há impossibilidade de atravessar as pistas. Quando são duas é pior ainda, mas muitas vezes quando é uma só, a pessoa está no meio da travessia e ela estava de prontidão, esperando, ela não perdeu nem um segundo no momento que abriu o sinal. Mesmo assim, quando ela chega na metade da pista ou no segundo terço da pista, ela precisa correr para não ser atropelada. Muitos veículos, inclusive motores e motoristas, aceleram e ameaçam, como quem diz, sai da frente. Então, esse é um tempo no nosso entendimento indigno e, portanto, precisa ter um mínimo. Não é uma padronização. Muitas pessoas entenderam como uma padronização. Precisa de todas as sinaleiras 30 segundos. Não. A maioria das sinaleiras para a PDS já são mais que 30. Porque nas pequenas avenidas de grandes cruzamentos, quando fecha o sinal nessa pequena rua e ela cruza com uma grande avenida, nunca essa sinaleira da grande avenida fica aberta para os veículos por menos de 30 segundos. Portanto, já se confere mais do que 30 nesse cruzamento. Eu digo porque também muitas pessoas confundiram, dizendo, bom, mas então quer dizer que toda rua, mesmo as curtas, e nós verificamos que mesmo nas curtas, partindo de um outro cálculo, que não é o cálculo que a IPTC faz, partindo da velocidade dos idosos, precisa muito mais tempo do que esses 7, 8 segundos que muitas sinaleiras têm. Marcelo, como foi definido esse tempo de 30 segundos? Houve um estudo para isso? Sim, isso faz parte da observação das pessoas e do cálculo, metade do que hoje é atribuído como velocidade. Hoje a IPTC adota um critério, que é um critério do homem, do homem adulto, sem nenhuma dificuldade de locomoção. Essa é uma escolha política. Mas nem todo mundo é homem adulto. Então, se você pega a parte mais frágil, que são idosos, crianças pequenas, mulheres com criança no colo, inclusive há estudos em Dublin que mostram, na faixa, na faixa etária de 60, 70, 80 anos, há diferenças. Então, inclusive a nossa proposta, ela até desrespeitaria esse estudo. Nós pegamos o estudo 0,79 metros por segundo. A IPTC pega 1,2, que é o homem adulto, certo? Esse estudo condenou 0,73. Então, quer dizer que teria que ser mais lento ainda. Mas, enfim, é só para dar um exemplo do que nós partimos de um conceito diferente. Um conceito do mais fraco, a IPTC parte do conceito do mais rápido. Então, é injusto. Paulo, quem circulou pelas ruas de Porto Alegre, no dia do teste dos 30 segundos, viu que o trânsito estava bem mais congestionado. Qual a avaliação da IPTC, então? Como foi feito esse teste? Bom, Dani, eu vou começar falando um pouquinho da questão de como é medido, de como é estabelecido essa programação, definição de tempo de travessia para os pedestres. Como o vereador falou aqui, tem muitas sinaleiras em Porto Alegre e em outras cidades que elas já trazem um tempo bem próximo, pouco para mais, pouco para menos, desses 30 segundos, que são aquelas travessias que acontecem de forma paralela às vias de grande movimento. Por isso mesmo, mesmo nessas sinaleiras, quando é aplicado esses 30 segundos, elas respeitam uma normativa, elas respeitam uma técnica, um modelo que não é utilizado só em Porto Alegre, que é utilizado no Brasil inteiro, em outras cidades do mundo, que é referendado na engenharia de tráfego. Então, quando a gente utiliza a questão que o vereador diz de 1,2 metros por segundo, são pouquíssimas as sinaleiras. A grande maioria dessas sinaleiras, inclusive, não só essas, não estou falando agora dessas paralelas, mas as transversais, as avenidas, a gente utiliza 1 metro por segundo, que já é menor do que a metodologia aplicada indica como um tempo adequado para ser usado. Mas nós, por opção, por uma questão de perceber essa especificidade de cada um dos locais, a gente já utiliza 1 metro por segundo na maioria das travessias. Também é importante dizer que, dependendo do local, em todas as sinaleiras que são implantadas, a gente vai a campo fazer a verificação. É feito uma pesquisa. Existe uma metodologia, existe um projeto de sinalização viária que é feito. A gente implanta, faz para implantar o projeto, a gente usa a metodologia, estabelece os tempos das sinaleiras e das travessias, dos verdes para todo mundo, e vai depois ainda, quando está sendo implantada, quando está sendo ligada aquela sinaleira, a gente vai ainda, por vários dias, a campo, no local, verificar, aferir se a metodologia aplicada está atendendo, de fato, a especificidade daquele local. É comum, e não há problema nenhum nisso, em fazer pequenos ajustes. Mas a metodologia utilizada, ela é uma metodologia reverenciada já, e realmente, quando é necessário ajustes, são pequenos ajustes. Também a gente leva muito em consideração a questão das travessias próximas a escolas, em especial nos horários de saída e entrada dos alunos. Esse cuidado todo, hospitais, enfim, locais de grande movimento, já existe esse respeito à tipicidade do local. O que não dá para se admitir, o que não dá para se admitir, é que seja estabelecido, sem uma metodologia aplicada, sem um critério, 30 segundos para qualquer sinaleira de pedestre. Então, não tem como se admitir isso. O que nós utilizamos é uma metodologia, como eu falei, que ela é validada pelos principais centros, e já leva em conta a tipicidade do local. Quando a gente pega e começa a estabelecer tempo de travessia, é importante também que os telespectadores saibam que o tempo destinado à travessia, em cada uma das sinaleiras, ela não é só aquele tempo de verde que aparece, que as pessoas conseguem ver na sinaleira de pedestre. Que ela começa, como o vereador bem falou, em alguns locais em 10 segundos, 11 segundos. Ela tem esse tempo de travessia, que regride para mostrar para a pessoa o quanto está evoluindo aquele tempo destinado para ela. E quando esse tempo se esgota, ainda há um tempo de alerta, que é o momento aquele que a mãozinha vermelha está piscando, que aquilo ali também é tempo de travessia. Quanto tempo há mais? Geralmente são 3 segundos. Pode variar entre 3 e 5. Mas estou usando aqui o menor tempo que é utilizado em alguns locais. Depois desse tempo de alerta, de mãozinha piscando, também tem a questão de um momento que fica fechado, que a mãozinha para de piscar, eu estou gesticulando e falando em mãozinha, para que as pessoas entendam bem o que é. Que a mãozinha para de piscar e fica fixa no vermelho. Ainda ali tem entre 1 e 2 segundos que não abriu para os carros ainda. Então tudo isso é tempo destinado à travessia. Então quando você olha uma travessia com 10 segundos de verde, considerando os tempos mínimos... Vai ter 15. Vai ter 15 de tempo de travessia. Vereador, eu gostaria de saber o que o senhor achou do teste. Primeiro deixa eu só dizer que ficou bem claro. O 1.2, a maioria eles aplicam 1. 1 metro por segundo. Quando o recomendado para pessoas idosas é 0,79 ou 0,73. Inclusive já sendo questionado 0,73. Portanto bem abaixo do que é o protetivo do idoso. Então acho que ficou bem claro a nossa divergência. É, já deu para... Deu para entender. Bom, o teste. Bom, o teste tem um histórico. A emenda foi aprovada, o Estatuto do PDS foi aprovado em 19 de fevereiro. Imediatamente, sem nenhum estudo, o diretor-presidente da IPTC alegou que era impossível. Nem cogitou nenhuma mudança, baseado nessa ideia de que já há estudos. Vejam que esses estudos alegados, a reclamação a toda hora das pessoas dizendo que não conseguem atravessar. Ontem o diretor-presidente da IPTC, numa entrevista de rádio, disse Bom, a população que quiser reclamar, reclame por um 5,6 que nós vamos verificar caso a caso. Bom, mas então não são feitos os estudos técnicos? Bom, mas então eu quero dizer o teste especificamente. Bom, ele anunciou que não teria mudanças nenhuma. O prefeito, numa reunião com uma associação de ativistas, né? Garantiu, se comprometeu em sancionar essa lei dos 30 segundos, no mínimo 30 segundos. Isso foi no dia 11 de abril. O diretor-presidente da IPTC, contrariado, porque ele publicamente disse que não poderia ser feito, foi contrariado pelo prefeito e acabou sugerindo a elaboração de um teste. Então vejam que esse teste já foi feito, digamos assim, a contragosto do próprio diretor-presidente da IPTC. E o resultado não poderia ser diferente. Primeiro, a nossa emenda, que eu tenho ela aqui, né? Eu trago ela comigo, diz especificamente que as sinaleiras de pedestres serão programadas, de modo que o tempo mínimo para a travessia será de, no mínimo, 30 segundos. Portanto, as sinaleiras de pedestres. A IPTC, por a mando do diretor-presidente, alterou 238 sinaleiras. Dessas, quantas eram? Dessas, 132 são de pedestres. E a maioria dessas 132 já tem mais que 30 segundos. Certo? 182, vereador. Desculpa. Bom, então, tudo bem. Bom, então, mas mexeram em mais do que estava previsto. E eles mexeram num tempo que nós não cogitamos. Nós mexemos no tempo do vermelho, ou seja, quando fechou o sinal para os automóveis, para os veículos, ali se garantindo um mínimo de 30 segundos. É aí que nós mexemos. A nossa emenda trabalha com o vermelho, certo? Para o motorista e o tempo de travessia para o pedestre. Onde eles mexeram no teste? Mexeram no tempo do verde. Ou seja, ao invés de manter o verde nas grandes avenidas normal, eles diminuíram. E nós fomos a campo comprovar isso. Na esquina da Borges com a Demetrio, uma sinaleira que durante o dia fica em torno de um minuto e meio, dois, eles reduziram para 22 segundos. Então o projeto não foi executado da forma como foi pedido. Não foi executado, foi limitado a uma área central da cidade. E aí nós pedimos, a nossa alegação, que provavelmente o Ramires aqui vai dizer, ele vai dizer assim, não tem como mexer só nas de pedestre, tem que mexer numa série de sinaleiras. Porque elas estão todas interligadas. Bom, mas aí eu perguntaria, num outro programa nós já debatemos isso, eu perguntaria o seguinte, então como foi possível fazer o teste só no centro, se não estão todas interligadas? Percebam que o teste, ele foi direcionado, para como eu coloquei na tribuna da Câmara de Vereadores, para dobrar a decisão política da Câmara e do próprio prefeito. Então foi uma revolta técnica, entre aspas, uma má técnica, na minha opinião, contra uma decisão política de futuro de cidade e que prioriza o PDS. É uma pena, né, que a tecnocracia má, nesse caso, dobrou o poder político. A gente tem um vídeo que nós recebemos que foi gravado por um motorista no dia do teste. E ele critica a posição dos motoristas que trancam os cruzamentos e ele diz que o problema é a falta de educação. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode usar o microfone, pode usar o microfone. Pode falar? Isso. Tá no ar. Bom, então eu recebi denúncias de várias pessoas no trânsito dizendo que existiam fiscais da EPTC que não atuavam nesses momentos, mantinham o trânsito assim. Eu sei que a denúncia tá lá, tá registrado, né, eu não vou fazer disso uma... Assim, uma CPI, né, pra investigar isso. Mas fica um tumulto, né, tá vendo? Então, assim, deixa eu também dar uma colaboração sobre esse vídeo aí. Sim, por favor. Interessante mostrar esse local, né. Comprovando, né, mostrando, contrário ao que diz o vereador, como não é possível mexer somente num local, numa sinaleira, que se precisa levar em conta uma rede de sincronismo, uma rede de sinaleiras, um sistema semafórico da cidade. Neste caso aí, especificamente, vejamos que ali é um problema grande de ônibus, né, naquele vídeo. E os ônibus, eles seguem reto pela João Pessoa. Todos os ônibus que ali estão, eles seguem reto, com exceção de uma linha, se eu não me engano, que é a agronomia, que entra à esquerda na Ipiranga. Mas o restante, todos vão reto. E aquele movimento ali na esquina com a Ipiranga, no dia do teste, ele estava com 18 minutos, 18 segundos de verde a mais pros ônibus do que habitualmente tem. Veja bem como é sistêmico o negócio. Ali, na próxima sinaleira, no próximo cruzamento, ele tem um verde superior ao que tem habitualmente, mas, no entanto, ele não conseguia andar. Ele não conseguia andar. E aí parou todo mundo, né? Abriu a sinaleira pros veículos, eles não conseguem passar porque... Porque o ônibus não consegue andar lá na frente. Porque ele não consegue andar, porque na João Pessoa, ao longo da João Pessoa, diversas outras travestias de pedestres precisaram ser colocadas com 30 segundos. Travestias que precisam, pela distância e pela utilização, serem de 10 segundos, 9 segundos, enfim, terei que olhar caso a caso. Mas não precisa de 30 segundos. E todas elas estavam, como prevê o projeto, o vereador citou agora há pouco, né, que não foi feito o que foi pedido na emenda, né? A emenda diz que todas as sinaleiras de pedestres devem ter, no mínimo, 30 segundos. Ponto. É isso que a emenda diz. Certo? Talvez, se na emenda tivesse sido colocada uma metodologia de aplicação, se poderia, então, fazer um teste ou fazer uma modelagem em cima da metodologia aplicada pelo vereador, ou apresentada pelo vereador. Mas não foi o caso. O caso foi que a emenda traz textualmente... Isso que eu estou trocando uma ou outra palavra, que eu não me lembro de cor, né, vereador? Mas ela traz textualmente que todas as sinaleiras de pedestres deverão ter, no mínimo, 30 segundos. Isso mesmo. Ponto. Nós já temos uma determinação de que os veículos não podem parar na faixa de segurança. Então, quando eu vejo que o cruzamento está parado à minha frente, eu já vou parar, mesmo que essa leira esteja em verde, né? E ainda garantindo a segurança, porque o vereador, enfim, conhecedor de políticas públicas, como é, já pensando nessa questão, porque a política pública não é feita em cima de número absoluto, já pensando nessa questão de que se poderia não atender, que sempre haverá aquelas questões, as pessoas que andam mais devagar, independente, o cadeirante até tem uma boa velocidade, mas, enfim, há pessoas que... Andam devagar porque andam devagar. O próprio Código de Trânsito, no seu artigo 70, que trata dos deveres do pedestre e dos condutores, ele diz que, quando um pedestre estiver atravessando a faixa de segurança num local semaforizado, além daquele total de 15 segundos que eu estava falando agora, se porventura houver a troca de sinal no meio da travessia do pedestre, o motorista tem obrigação. É norma. Ele deve respeitar que o pedestre finaliza a travessia. Entende? Então, assim, todas as medidas de garantia do pedestre estão sendo tomadas. Não há necessidade de que, por uma decisão, por uma lei, e o Código de Trânsito garante isso, que uma lei determine o tempo das sinaleiras. Vereador, é... Por favor. Eu não quis interromper, porque eu não gosto de ser interrompido também, né? Então, eu prefiro não interromper. Mas, já ficou claro que foi mexido em mais sinaleiras do que aquelas que nós prevemos, sob a alegação de que elas fazem parte de um sistema. Bom, se elas fazem parte de um sistema, não daria para mexer em nada se não mexesse no todo. Mas eles mexeram só numa parte. Então, vejam como o argumento não se sustenta. E, acabou de falar aqui o Ramires, né? Que ele me chama de vereador, porque tem toda uma criminalização da política, né? Mas... Mas ele não me chama de Marcelo, eu prefiro chamar de Ramires, né? De Paulo Ramires. Mas ele falou do idoso. Então, a pergunta é, por que não adotam a velocidade do idoso? Nesses mesmos estudos, se coloca de que quando há mais que 10 pessoas que fazem a travessia, você já tem que aumentar automaticamente 7 segundos. Tem o tempo de reação, que é verdade, está contemplado. Isso a gente nunca discordou, né? Mas, quando há mais pessoas na rua, aquele embaraço no momento... E vejo que Porto Alegre tem uma política, que é a política dos gradis. Ou seja, elas embretam as pessoas naquele gradil. Ao invés de fazer políticas de moderação da velocidade e deixar a rua mais segura, se embretam o pedestre para que ele atravesse tudo naquele espaço só. Eu sei que muitos pedestres desrespeitam. É verdade, desrespeitam. Então, precisaria também ter controle e educação aí. Mas quem tem a arma na mão são os motoristas. Nós temos corredores de ônibus em que passam ônibus a 40, 50 por hora, ao lado das pessoas a 10 centímetros de distância. Então, não é à toa que Porto Alegre aumenta o número de mortes a cada ano. Em outras capitais, já foram... Outras capitais já adotaram esse modelo de tempo maior? Tem assim, aí você tem várias... São Paulo está adotando políticas de moderação do tráfico. E, no geral, tudo envolve uma ideia de acalmar a cidade. As cidades estão congestionadas até para melhorar congestionamentos. Nos horários de pico, por exemplo, dá um exemplo de Londres. Londres, no horário de pico, a velocidade máxima é reduzida. Porque quanto mais lentos os carros andam, mais espaço eles ocupam. Quanto mais velocidade, você se distancia mais do outro veículo. Quanto mais lento, você fica mais próximo. Portanto, ocupa menos espaço. E o trânsito flui melhor. Então, é uma outra concepção que a gente não consegue entender. Como dentro da própria IPTC ainda não nasceu essa nova ideia. A ideia é sempre que temos que mudar a cultura, a cultura, para se isentar da responsabilidade de fazer as mudanças que são contraculturais. A cultura é da velocidade, é do carro. E, para mudar uma contracultura, precisaria ter uma outra visão. Paulo, ainda nesse assunto, há como a gente chegar a um consenso? Não, tem como a gente ter um consenso? 30 segundos não dá, na opinião de vocês. O que tem que ser feito? Em alguns horários específicos, fora de pico, tem como a gente chegar a um consenso? A gente precisa, a gente tem uma metodologia aplicada. Já o próprio secretário, o próprio prefeito, já se colocaram de que a gente vai a campo. Qualquer pessoa que queira nos chamar para olhar determinada situação, a gente vai a campo, os nossos técnicos vão ir a campo, para fazer os ajustes que foram necessários. Sim. Então, a gente tem essa metodologia, não tem travessia que se justifique. A gente precisa entender que o sistema, ele é em rede. Não tem como você fazer uma modificação sem aplicar uma modelagem. Sem fazer um desenho de o que você vai causar naquele sincronismo, naquela rede de sinaleiras. Então, assim, por lei, não é... E eu chamo de vereador por respeito, Marcelo, mas vamos, não tem problema. É que eu fico desconfiado, em vez deles mandarem, em vez de ir ao capelar e vem o técnico. Em consideração, enfim, ao mérito do teu cargo que está representando. Mas, assim, com respeito ao Marcelo, enfim, tempo semafórico não é uma questão que se define por lei. Entende? E não é uma questão que eu mesmo, ou a EPTC, dizia assim, ah, não, nós vamos, como você perguntou, né, Dani, fazer o meio termo e tal. Não é possível fazer isso. É preciso, existe uma metodologia que precisa ser aplicada. Essa metodologia, ela é utilizada quando se faz o projeto da construção de uma via. Quando se estabelece o dimensionamento de um cruzamento, você aplica essa metodologia para verificar que nível de serviço aquele cruzamento vai ter. Se você precisa colocar semáforo para esse, ou para aquele, ou para aquele outro movimento. Então, a gente dizer, estabelecer qualquer tempo que seja, através de uma lei, ou através de um compromisso firmado, seria leviano. O que precisa ser feito é ser respeitada a metodologia. Evidentemente que pequenos ajustes podem e devem ser feitos, isso em qualquer situação. E isso nós já nos colocamos, a gente já vem aplicando, é nosso cotidiano, mas mais uma vez estamos ratificando aí a nossa disponibilidade. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque o vereador é um defensor do uso da bicicleta, né, vereador. O senhor acredita que é preciso ter mais ciclovias, ou elas estimulam, então, o uso da bicicleta? Perfeito. Só para te dizer que, em termos de metodologia, a gente parte de metodologias diferentes. Então, por isso que a gente não chega aqui num acordo, né. Porque os 30 segundos, desculpa voltar, mas os 30 segundos partem da ideia de uma metodologia que parte da velocidade de um idoso. Então, realmente a gente, e aí todos os cruzamentos, no mínimo 30 segundos garantiria. Mas a bicicleta, Dani, ela precisa, nesse momento histórico, ainda das ciclovias. As ciclovias, o ideal é que não existissem. Não existissem. A segregação não é, assim, digamos, o futuro, né, numa sociedade mais civilizada. Mas já se comprovou em muitos países em que, em cidades, em que, colocando as ciclovias, as pessoas começaram a andar mais de bicicleta. Então, hoje você tem, digamos, não tem um estudo na cidade, né, em Porto Alegre, pelo menos não tem estudo, agora eu vi que Canoas vai fazer, de quantos ciclistas circulam na cidade. Mas é visível que aumentou, pelo menos em 4, 5 vezes, a quantidade de pessoas circulando hoje de bicicleta na cidade, na capital. Então, bom, para sair desse, talvez, 1 ou 2% das pessoas que vão de bicicleta para 20, 25 ou até 30, ou, como em alguns países, até 50, você precisa da estrutura que dê segurança. Então, infelizmente, nós precisamos de educação para o trânsito e a infraestrutura que são as ciclovias. E Porto Alegre, por enquanto, tem 20 e poucos quilômetros, num total de 400 previsto no seu plano diretor cicloviário. Nosso tempo está acabando, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês e as considerações finais. Eu sei que vocês não vão chegar a um acordo tão cedo, mas que cada um dê a sua opinião final bem rapidinho, que a gente já está acabando, tá? Tá certo, vereador? Bom, eu diria o seguinte, essa ideia de que não é possível estabelecer um tempo mínimo, ela se contradiz, por exemplo, com o seguinte exemplo. Por exemplo, com o seguinte exemplo, é bom, né? Por que tem estradas em que é 80 quilômetros por hora, a velocidade máxima? Então, não seriam alguns lugares 82, alguns trechos 78.5, então, os 30 segundos que nós pesquisamos, fazem parte de uma perspectiva do mais lento, do mais lento, e isso dá para todas as travessias. E parte do princípio do conceito da oportunidade, que é o pedestre chegando perto da sinaleira de pedestre e encontrá-la aberta, e não necessariamente sempre parar e apertar e esperar. Como é o motorista, o motorista em cada sinaleira, ele não para, aperta um botão e espera abrir. Entende? Então, são dois conceitos. Partimos de conceitos e metodologias diferentes, chegamos, obviamente, a resultados diferentes. Mas nós vamos avançar, pelo menos, o prefeito garantiu que serão revisadas as sinaleiras, e isso espero que a EPTC faça. Então, talvez esse seja o avanço. Paulo, rapidinho. Então tá, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de mais um debate, debate no bom sentido com o Marcelo, porque já conversamos não só sobre isso, já conversamos em outras oportunidades sobre outros assuntos. E o nosso objetivo é o mesmo, né, é a segurança no trânsito, de pedestres, motoristas, ciclistas. O nosso objetivo, ele é o mesmo. Neste assunto, especificamente, a gente tá partindo de premissas diferentes. Mas é isso, diariamente a gente trabalha lá pra garantia de todos, né, pra segurança de todos, em especial a segurança do pedestre, e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Tá certo, muito obrigada pela presença. Obrigado, volta. Vou conversar agora com os governos.